Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Ex-assistente de palco do Domingo Legal, Alessandra Scatena falou de seu relacionamento com Gugu Liberato nos anos 90. Em entrevista ao Luciana Bainait, que vai ao ar nesta terça, 3, ela disse que o namoro com o ex-patrão durou 9 meses. Alessandra Scatena grava o talk show Luciana Bainait, que vai ao ar nesta terça-feira, 3, imagem, divulgação RedeTV. Scatena acredita que havia química entre eles e não economizou nos elogios, cheguei ao ponto de olhar para ele e já sabia se estava legal ou não, do que ele precisava. Sempre levei muito a sério o meu trabalho ao lado dele, com muita responsabilidade, ele é muito respeitador, cavalheiro e sempre muito família. Eu gostava dele, gostava, sim. Tinha uma química, um respeito, um amor e é lógico que, pela minha idade, ele sempre me respeitou muito. Aos 42 anos, Scatena disse que levava o relacionamento com naturalidade apesar da fama do apresentador e pupilo de Silvio Santos. Não consegui trabalhar isso na minha cabeça porque para mim era um namoro normal. Não consegui assimilar isso, de estar namorando uma estrela da televisão, até porque sempre fui muito na minha, nunca gostei de polêmicas. Banheira do Gugu Esmusa da banheira do Gugu, Alessandra Scatena lembra que não se sentia vontade de participar do quadro quando chegavam para mim lá no programa ao vivo e diziam, Ali, hoje é sua vez de fazer, eu falava, ai, não. Apesar de que, comigo, nunca aconteceu aquilo que falam de mão naquilo, aquilo na mão. Eu sempre escolhia o biquíni mais seguro e não é questão de ser santa, é questão de respeitar o próximo e exigir respeito. Mas, assim, eu o odiava, afirmou. Ela disse se arrepender de não ter aceitado fazer novelas no SBT a pedido de Silvio Santos e declarou que não se arrepende das decisões que tomou na carreira. Abri mão de um sonho, daquilo que você sabe fazer, e tive um professor maravilhoso, foi com ele, Gugu, que aprendi a amar a TV, e você precisar abrir mão porque tem outro sonho. Graças a Deus, estou vendo o que plantei colhendo coisas muito boas. Amo meus filhos, são presentes de Deus, disse Scatena, que está casada há 26 anos com Rogério Gerbali. Amo meus filhos, são presentes de Deus, disse Scatena, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali. Amo meus filhos, são presentes de Deus, disse Scatena, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com Rogério Gerbali, que está casada há 27 anos com